Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu Que a historinha de hoje é do Bidu e do Bugu Em o vendedor de enciclopédia Ai gente, o Bugu chega com o megafone Olha a enciclopédia Dá um baita susto no Bidu Oi Bidu Ai o Bidu, ai, acabou o sossego Oi e tchau Ai o Bugu, espere Não quero fazer imitações Ai o Bidu, não Ai o Bugu, desisti da vida artística Agora sou vendedor Ainda completa Você tem sorte Bidu Ai o Bidu, por quê? Foi escolhido pra ser o meu primeiro cliente Rê, rê, rê E abre a pasta E começa a jogar um monte de livro Ai o Bidu, ai, e ele começa Vai pegando aí Bidu Mas cai tudo nele Pof, 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 ui Ai o Bugu, os livros são a fonte do saber E além do mais Bidu, cadê você? Porque, gente, ele jogou os livros Mas nem percebeu que caiu tudo em cima do Bidu E começa Gente, meu cliente sumiu Olha pra um lado, olha pro outro Ai o Bidu, sai de cima de mim Ah, o Bugu fica feliz, Bidu Puxa, Bidu Não sabia que gostava tanto assim de ler Mas, gente, ele tá todo machucado E o Bugu continua Quantos livros vai querer, Bidu? Com bastante raiva Ele dá um berro Nenhum Não quero nada Entendeu? Ih Bugu, saia chorando Ah, mas o Bidu fica com um ali Coração partido Bugu, me perdoa Ai ele Você magoou meus sentimentos Sniff Ai o Bidu Eu compro seus livros, está bem Ai o Bugu Oba Já mudou ali, né? O visual Tá bom Então, assine aqui Ai, que emoção A primeira venda A gente nunca esquece E o Bidu assina Ai o Bugu Dá um bar Tá suviu Uiu Ai o Bugu O que que tá fazendo? Ai o Bugu Chamando os entregadores Gente É muito livro Espalhem por aqui mesmo Gente, tô chocada Ai o cara fala Ok Mas o Bidu Tá assim Sem entender nada E começa a balançar os braços O que significa tudo isso? Ai o Bugu Ora Bidu Você não disse que comprava os meus livros? Ai o Bidu Eles terão grande utilidade Uai Qual é? Ah lá O Bidu Usando os livros pra bater no Bugu Volte aqui Vou te mostrar a luz do saber E o Bugu ali Ai Ui Tchau mamãe E ó Saiu fora Não vai querer Levar livrada Ai 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 Mais uma historinha bem maluquinha pra vocês Hein pessoal Eu adorei Quem gostou também Dê o like Não se esqueça de se inscrever no canal E continuar acompanhando os nossos vídeos E agora também temos o Instagram Arroba canal bonecos da Lu Ah pessoal Tchau tchau E até a próxima